Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 Horas contra você O importante é ser feliz Sombra Filmes Off-Hold Equipe Sombra Filmes 24 Horas Você presente nas melhores Olha aqui, não dá mais, não dá mais desse jeito Quebrou a unha Olha aqui, não, vou abandonar o jeito A trilha de Palmares não é a mesma sem sombra Tá bom aí, gurizada Dá sujo ainda Cara, deu, vamos em volta de Palmares Esse é o famoso Sombra Filmes O homem que registrou todos os grandes eventos Da trilha do Rio Grande do Sul Sombra Filmes.com.br Deixa o teu zóio inchado aí, mostra, vira Tá cobrando ele também? Mas que nem que eu te puxo ou tu vai me puxar? O que que é isso aí? O que que é isso aí? É isso aí Eu já tô com 40 anos de atriz de Palmares Comemoração aos 10 anos do Cachorro Louco Grupo Atoleiro aqui Grupo Atoleiro de São Luís Gonzaga E papai, tô aqui só com a colinha aí papai Não, eu fazendo não tem Apresentando aqui ó, duas firmas horizontais Hoje, hoje Tu veio da onde? E aí gurizinho Aqui ó Que papai O que que tá faltando aí? Uma foto? Uma foto? Tchau, tchau.